E aí Em com sapiência conhecido também como Manicongo, certo? Vambora Uau Ai, ai, galanga livre, baby Anda, anda, minha vida ninguém pode mandar Procurando pela paz de Aruanda Eu não vou bater panela na baranda Rua, nós vamos ocupar Voar, vivendo sem culpa Os vilão não vão se preocupar Azedo como o limão, chupa O escravo preso na corrente Que hoje temos corrente no pescoço Sem bala no pente e conete Tô querendo banquete no almoço Por lei, faço minha lei Alma rebelde, Bob Marley O império dos pretos se revela Jogo da velha, pronto, falei Era escravidão, muros, o casarão Era nosso limite Eu não quero colher o algodão Mas eu quero vestir, coleção, arcovite O perfume flutua no ar Parece que bateu, já me deu apetite Poderoso que nem faraói Uma nega lindona, tipo Nefertiti Nossa coragem levanta Pro nosso medo encolher Fui convidado pro jantar Negalhas não vão recolher Vida me chama pra cantar Sem folga livre pra correr Rombo ao terreno pra plantar E a casa preta se erguer Não vamos mais querer Sem usada nunca mais Amor ao meserê No quilombo é cruz doê Nosso ritual vai ver Liberdade pra viver Olhando de fora da vitrine Os carros da hora Lamborghini Vender a cultura, é loucura Pegue logo seu fura, elimine Pretinha, rainha, reensine Chamando atenção sem um biquíni O rap dos cloni é Danone Quando tá no meu nome, é Contini Meia volta, Mussolini Ai, ai, salve, salve, se ela se ai Logo fico mais forte, entendeu pai Verdinho na lata, Popeye, hi Tô escurecendo meu verso Tipo vitíligo com o efeito inverso Microfone meu brinquedo É por isso que minhas palavras eu meço Vamos atacar Pra se proteger Pra se destacar Não temos o que se esconder É perder o pulo Pra ganhar o poder Sem deixar o amor Nossa coragem levanta Pro nosso medo vincolê Fui convidado pro jantar Negalhas não vou recolher Vida me chama pra cantar Sem fuga livre pra correr Rompam terreno pra plantar E a casa preta se arde Não vamos mais querer Que é usada nunca mais Amor é dever Um quilométro zoe Nosso ritual vai ter A uê Liberdade vai viver Ok But E agora Sem fuga livre Sim Sim Obrigado.